E foram mais de 300 mil cupons. Os consumidores de Moarame Região aderiram à campanha de Natal da CIL, que neste ano oferece 2.016 prêmios. E no primeiro sorteio foram três bicicletas e uma moto. Realmente hoje está comprovado que a campanha é um sucesso. Nós temos aqui, nesse primeiro sorteio, mais de 300 mil cupons. Isso aí nos reforça que a campanha está atingindo os seus objetivos e nós fizemos com muito carinho, a campanha não caiu de paraquedas. A campanha foi pesquisada com a área de marketing, com empresários, e por isso que o resultado está sendo esse. A adesão de mais de 200 empresas na nossa campanha da sorte em 2016. E aí nós esperamos que cada vez, com esse feedback, com esse envolvimento, a gente possa estar fazendo campanha que realmente venha fomentar o comércio da nossa cidade. E ele, além de tudo, nós temos um grande respeito, que representa 61% do nosso PIB da nossa cidade. E para apresentar os prêmios da campanha, foi realizada uma carriata que saiu do Lago Aratimbó, percorrendo as principais avenidas da cidade. A ação teve como objetivo estimular os consumidores a comprarem no comércio local e exigirem os cupons da campanha. O tempo nos ajudou, a cidade estava muito bonita, bastante gente, bastante crianças, né? E isso aí foi muito gratificante, né? Pessoas que vêm se oferecer para participar junto conosco. E foram apenas 10 cupons entre os 300 mil do primeiro sorteio. Este coordenador de uma escola de inglês comprou um relógio em uma ótica e levou para casa o primeiro prêmio da campanha. Eu acho que coloquei uns 10 cupons, que estavam todos lá em casa, eu fui preenchendo alguns. E este aqui eu acho que eu preenchi, foi em casa ainda, caneta vermelha. E daí depositei e falei, ah, vamos ver o que dá na sorte aí, né? Já tem algum veículo? Tenho, tenho um carro. Daí eu falei, eu estou precisando de uma moto, né, para trabalho e tal. E realmente ganhei a moto, graças a Deus. Tem ideia que tem mais de 300 mil cupons ali? Então, puxa, até eu estou sem reação até. Não sei nem o que dizer. Você já tinha participado de campanhas assim, ganhado algum prêmio? Não, não, nenhum. Primeira vez? Primeira vez. E os empresários e os consumidores ainda podem participar da campanha. Nós temos mais dois sorteios, né, temos aí praticamente 1.900 prêmios ainda a serem sorteados, né, e vale a pena. Eu creio que até o seu consumidor, quando receber uma seladinha, se não foi premiado instantaneamente, pode concorrer os prêmios de maior valor e, como não, uma forma de agradecer. Muito obrigado por estar comprando na minha loja. Esse é o nosso pensamento. Os próximos prêmios serão sorteados nos dias 23 e 30 de dezembro.